Queridos amigos do canal Pioneer, sou de volta e animado com as festas da temporada. Se você é uma dessas pessoas que gosta de viver em sociedade, tenho três dicas bem bacanas para você curtir. No dia 15 de agosto, o casal presidente executivo do Clube Juvenil, Otávio e Gabriela Dosa, vão realizar a grande festividade ao redor dos 110 anos da gremiação. A festa será linda, com muita música e promete muito. Outro grande evento ocorre no dia 16 de agosto, que é a Feijoada da Liga. A Liga Feminina de Comércio ao Câncer realiza tradicionalmente esse evento, um evento benemerente, e ocorre na Conceição da Linha Feijó. Outra grande festa, e essa é de gala, será no Baile das Debutantes do Recreio da Juventude. Agendado para o dia 13 de outubro, o baile vai movimentar o salão da sede social do clube, numa festa muito chique. Outro grande evento, e este é cultural, dá conta do lançamento do livro Videiras de Papel, do fotógrafo Severino Schiavo. Ele lança esse livro no Shopping San Pelegrino, no dia 10 de agosto. Outra grande festa vai ser da Luana Somavila, que me mandou um convite belíssimo, todo floral, veja só que lindo, muito divertido e muito alegre. Ela vai comemorar sua graduação em Odontologia pela Ubra. A festa será na Sociedade Libanesa em Porto Alegre. Eu fico por aqui, mas volto na próxima semana com mais dicas para você viver em sociedade. Um beijo e até lá!